Meninas, quem sentir a vontade, volta no trote, tá? Pra ver se a gente consegue perder mais rápido Isso aí, isso aí Pra ganhar, tá meio no pulmão, né? Essa corridinha aí Né, Liliane? Isso aí, ô, ô Dá uma rispeada rapidinho Parruzzo, esse é o ritmo, parruzzo Perto, não adianta tá tiro, tiro, tiro Fazendo o ritmo, vai embora Vem Rodrigo Próximo, na volta Chega aqui, espera passar uma passagem Depois você faz Tanto você como o André Volta no trote E aí Vamos lá.